. 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 Nossa, que ator, que ator, hein, Saci? Deixa eu ver. O badalado pro player brasileiro não é nada. Caralho, badalado é foda. Ele, inclusive, irá marcar presença na grande final do segundo split do Campeonato Brasileiro de Liga of Lines. Isso aí, ó. Watch Party sábado, tá? Watch Party sábado, mano. É sábado, né? A pioca. Pra mostrar que cê é hip. Agora mudou, isso mesmo. Legal, mano. É, não vou falar nada. Não posso falar nada. Desculpa, gente. Mas não sabia que tinha saído essa notícia, caralho. Já falei ontem já, esse mês aí eu vou falar. Bastante. Mas agora eu não posso falar nada, gente. Desculpa, mano. Perdão. Posso. Mas não sabia que tinha saído essa notícia, não, mano. Será que o Niang reagiu, mano? Certeza, né? Niang reage até, mano. Se a formiga atravessa a rua, o Niang tá reagindo, mano. Pois é, apesar de dizer que não ia falar nada, na sua live o Saci fixou uma mensagem dizendo que está de férias no Brasil e que não saiu da Sentinels. Então, nesse primeiro momento, o Saci contrariou a notícia e disse não ter saído da Sentinels e que está no Brasil apenas de férias. Então, vamos ter que esperar pra ver qual será o futuro do Saci. Mas, deixa sua opinião aí nos comentários e se liga nesse recado antes de prosseguirmos. Após o sucesso da primeira edição, o prêmio do Ticha está de volta. Além de 150 mil reais no Pix, no prêmio principal, há mais de 220 prêmios instantâneos, o que totaliza 300 mil reais em prêmios. O Ticha já está com o PS5, iPhones e Nintendo Switch esperando os ganhadores. E com 25 centavos, você já está concorrendo a tudo isso. O sorteio é 100% regulamentado pela Loteria do Estado da Paraíba. E ao comprar, você recebe seus bilhetes. O sorteio dos números acontece em uma live ao vivo no Instagram da Prêmio GG com toda a transparência. Diretamente da Loteria do Estado da Paraíba. Então, já corre que o link vai estar aqui na descrição. Recentemente, postamos um vídeo aqui no canal dos castes do Play Chat falando sobre o aspas e fazendo algumas críticas. E durante sua live, o Saci reagiu a isso e deu a sua opinião sobre o assunto, saca só. Não, 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 não. E eu acho assim... Não estou dizendo que o sangue não está lá, não estou dentro do seu cérebro. É o aspas, sou um fãs pass, eu sou um fãs pass. É como, você acendeu o problema de recorde, eu estou... Eu acho... Não... Eu sou um fãs pass, cara. Eu acho que, de verdade, ele é um ótimo jogador. Mas eu acho que esse cara... Espera aí. . 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 E aí pro player at the event, what's he doing? What's he doing? I'm just... I don't know. Okay, okay. There were a lot of people in the community as well that had the same reactionary narrative after Aspas was performing well in terms of stats, but didn't convert it into wins here. And he is a more passive duelist player. He absolutely is. He is more cautious in terms of how he takes fights. He doesn't send it and try to play for his team to trade him. The other three top duelists, they do play like that. Kankang fucking sends it, man. Zekin sends it like nobody's business. And Minibu doesn't even care if he gets a kill. He's playing for the 4v5 to make space for the rest of his team. Aspas is different in terms of that. It would be wrong to deny it. But also he does pound a lot when he plays that kind of style. To say that it's wrong or playing for stats I think is just to understand that there are different ways of playing the entry. I think it's like those 1% of rounds where like maybe he saves, where like maybe you should be hunting that are creeping in to the fact that he's not absolutely sending it. Because a lot of the time when he is sending it or like going, it's just more methodical of I'm safer to go here, but I'm still making a little bit of space instead of I'm getting to back a site and I know I'm getting traded. So I think it has like a good amount of thought behind it. And there is the 1% of rounds for sure where it is like slightly stat based where it's like money wise you should be going for this. And I think it is higher than 1%. I think you see those rounds once or twice a game. But I don't think it's like I don't think it's the percentage point that is causing Leviathan to lose these games is the thing. Do I wish sometimes they would have rounds where they... Man. Oh. Caralho, cara. Assim, gente. E aí, galera. Boa noite. Tô muito comendo. Eu não acho que isso que ele tá falando, tipo, ele nem tá aqui mais, né? Eu não acho que o que ele falou aqui é 100%, tipo, sei lá, o que ele realmente acha. Não sei, cara, porque parece muito troll. Até a maneira que ele fala, tá ligado? E... Mano, claramente. Vai, Sassi. O Aspas é o principal motivo deles terem ganho o VCT Américas e terem ido pra Champions, tá ligado? Não tô falando que os outros os outros jogadores do time não, né? Ajudaram, óbvio que ajudou, né? Mas... Isso tá louco. Tipo, os jogos que eles ganharam durante o ano foi por conta do Aspas, tá ligado? Mas eu acho que ele quer mídia. Tipo, é a única explicação pra ele tá falando isso, tá ligado? Mas eu acho que ele está dando muito valor em mid-to-late rounds. O reason his stats são insane não é só que ele está saving every round and winning the 1v3 in Defender Spawn. É que ele tem a lot of these rounds onde, once o site é broken open, ele está ganhando multi-kills. In the post-plants, ele está ganhando multi-kills e ganhando them rounds individually. e quando ele opta eu acho que ele ainda está dando valor mesmo se ele está fazendo menos do que ele já era. Eu gostaria que ele tomasse mais riscos e ser um pouco mais como o Kong Kong às vezes? Sim, mas eu não acho que os rounds que estão passando são suficientes para completamente indicar o seu estilo de jogador. Exato. Eu acho que voltando à sua pergunta original é que tipo, vendo o Aspas jogar tem horas que ele vai guardar ou joga um pouco mais equado porque ele já está vendo a merda que está acontecendo no round, tá ligado? Ele não vai lá tipo assim, o Aspas ele tem essa mentalidade, né mano? Ele vê o time dele fazendo merda ou burrice assim ele não vai fazer burrice junto, tá ligado? Ele vai deixar você fazendo burrice sozinho. Normalmente é isso que ele faz, né? Pelo menos é o que eu vejo. E mano, mas tem muito round tipo assim, cara, eles jogam eles jogam Icebox, por exemplo, a Leviathan, eles jogam Icebox em Flash, mano. Eles jogam com o Harbor, Harbor, Sova, Jet, Joy, e Viper? Qualquer outra que você está dizendo? Harbor, Sova, Jet, Joy, esqueci, Viper, né? É isso? Não tem Flash. E os caras ganham na Icebox. Por que que vocês acham que eles ganham na Icebox? Porque o Aspas ele está dando a cara, ele está entrando sem Flash. Ele dacha, ele dá a cara, ele pega espaço sozinho. Tá ligado? Tipo, o único motivo da Leviathan ganhar muito na Icebox é o Aspas, mano. Porque é uma comp que claramente não favorece o Aspas nenhum. Tipo assim, a única coisa que tem é a questão do Harbor, que é a parede. Tá ligado? Eles jogam contando com o Aspas matando, pegando o kill e garantindo espaço junto com o Operator. Tá ligado? E ele faz âncora de jet, ele taca ele lá no amarelo, fica lá um ano no amarelo, não some. Então, tipo assim, dá pra claramente pegar vários jogos e mostrar o porquê que a Leviathan ganhou, eu posso te garantir que, mano, a maioria dos anúncios que a Leviathan ganhou foi por decisões do Aspas, tá ligado? Então, mano, desculpa, o que ele tá falando aqui pra mim é bait, tá ligado? Pra mim ele tá, mano, baitou geral. Que porra é essa? Como assim, cara? Perguntar pros quatro aí pra falar, perguntar pros quatro jogadores que estão no time. Perguntando sobre o Aspas pra eles, mano, tá louco? Os caras vão agradecer que tem o Aspas, desculpa, mano. É meio foda, tipo, não tem por que ficar dando muito palco pra isso também aqui, não, mano, é que, sei lá, totalmente troll, tá ligado? Porra. Tem nem o que falar. Tem nem o que falar, sacizão. Tô contigo, velho. Negócio aqui, mano. Bizarro, né? Com a sequestrador? Cara, não, não acho. O Cole jogou muito bem na Champions, por exemplo, mano. Ele jogou melhor mesmo na Champions. Ele jogou muito bem. Muitos jogos que a Leviathan ganhou também, o Cole jogou muito bem. Só que é um outro tipo de jogo, de gameplay ali que você não tá acostumado com o Aspas, não sei. Mas, mano, se não me engano, esse cara aqui, ele falava que o Demon 1 era o... Ele hypou o Demon 1 pra caramba no passado também, né? Se não me engano, foi o Brank aí. O da região tem o seu melão, né, mano? Que hypou muito. Mas não sei, cara, pra mim, eu achei meio esquisito, assim, o jeito que ele falou. eu não sei de onde que ele tirou isso, tá ligado? Mas, os caras até ganham o VCT Américas e ter pego o Top 3 da Champions. Sendo que o Aspas foi, tipo, mano, o grande diferencial daquele time ali também. Não, mas ele não também jogou muito, o Tex teve muitos momentos bons também, né, mano? Eu acho que o time da Leviathan foi crescendo ao longo dos anos. Eles jogaram muito bem. Mano, ninguém pega Top 3 do Mundial se não tiver todo mundo jogando pelo menos bem em algum momento, tá ligado? É que eu achei o jeito que ele falou aqui, né, tipo, Mano, eu achei que essa seta era minha, velho. Essa aqui, ó. É do Saci, velho. Porra, ele é um hater do Aspas e tal. Que agonia. É pra formar engajamento, né, mano? Desculpa, não sei. Eu achei meio que estranho, né? Porque qualquer um de fora e até as pessoas de dentro do cenário vão ver que o Aspas que, mano, é um dos grandes motivos da Leviathan ter conquistado bastante coisa esse ano, né, mano? Então, não sei. eu particularmente não consigo levar tão a sério o que ele tá falando aqui. Tá? Eu acho que, tipo, foi meio necessário, né? De uma certa forma os comentários dele, mano. Tipo, nada a ver. Tá ligado? Tacar esse... Essa narrativa que ele falou aí, tipo, mano... Sei lá, eu consigo só dar risada, mano. Não sei. Não sei. Tipo, o todo ano, e eles como um time, eu acho eu acho que at their peak, eles delivered on the super team, mas that peak was rare. Especialmente, eles foram inconsistentes. Tem um monte de tempo que você viu e você era assim, oh, esse é o time que eu prometi, mas o que é que eles consiga, algo como durante o praxe ou como para repetir multiple chances, talvez seja eles mostram a lot de demos, eu acho que todos podem ter seu take, e não sei que eles estão em um time o que o actual issue é. Mas eu acho que é um super team que é inconsistente, mas o seu peak é... eles são um top 3 team e o seu peak é claro. Tipo, eles podem ainda ganhar 5 reais. que é um top 3 team é pra quem? Ixi, essa galera que tá falando aspas é paga pra comentar pela Riot? É, é paga, Fernando. Eles são casters. Ah, mas eles têm a opinião deles, mano. O cara pode ter opinião burra dele, tá ligado? Viva a coxinha de queijo, mano. Saudades. Isso não é um... incomodo, é o que é o cara. O que é que eu deveria jogar Sentinel? Isso é uma coisa para dizer. Porque ele gosta de eles todos. Sim. Ou um controlador ou algo assim. O que é que ele é set up para ter... Should aspas be playing Sentinel? É que é que é um insane coisa para dizer? Porque ele gosta de eles ou... Ou controlador ou algo assim como que é que ele é set para ter que late round impact um pouco mais. É... Eu não sei se é tão crazy para dizer que. Bom, nós temos definitivamente seen a lot de muito do Ulyss players turn into extraordinário Sentinel players. Mas por que você try com aspas quando ele é o mais consistent player a game has ever seen I mean we're talking he's overtaken yay in terms of consistency because yay had that drop off right so he's just look at any tournament the guys put any he's gonna be I don't know X talk about some talk about about a no is a terra plana car no top five or whatever when you looking at stats there is like a little bit of tendancy that you're saying like like he won't full stick a spike like there's multiple opportunities where he should be getting half or he should be like sticking the spike and he won't stick the spike and maybe that becomes a little bit too telling as well there when I watch but I feel like you're conflating a little bit those few rounds that are hard in with like every round ever that plays because I think those rounds stick out because they are egregious but I think they're the exception not the rule no he's a great player like that this is why I'm so angry because I just felt like he was he's like Messi playing in Florida he's like he's there for he's 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 got a paycheck and he knows as long as the numbers are high and he's always gonna be consistent there'll be another paycheck waiting for him if I don't know it's just no 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 isso eu acho muito injusto mano isso é a pior coisa para falar ele falar isso é muito sacanagem é sacanagem ele falar isso aqui papo reto o aspas joga esse jogo o dia inteiro treina que não desgraçado o cara fica puto quando perde o cara fez de tudo ganhou o BCT Américas foi pra Champions não parou de jogar não isso aqui não isso aqui isso aqui foi um tipo assim não o o cara isso aqui não tem nada a ver mano não não isso aqui é sacanagem de falar isso eu achei isso aqui eu achei totalmente não não eles dizem isso é intangível para mim mas ele nunca foi assim ele sempre foi a rotina calma se desculpa no chão crio como ele sempre even when he's been performing at his best. I do agree with Brennan, the point of, again, I'm always going to bring up this EDG game. Like if they had that dual list on the EDG Abyss on attack, instead of searching mids, just one person to actually send it into the site, I think they win that game. So I do think there are certain things that Brennan is talking about that have a lot of weight behind it, but I also agree with Mimi that it is like the small percent. But I do think for the game they lost against EDG, it included that small percent because I want to see him make the space on A site or make the space on B site. but I think that's what they're talking about, it makes sense. In relation to the game against EDG, I remember when I was watching, I was looking for a lot of operators. I was looking for these things like the Astros pushing more operators and stuff. But this is a game plan. It's like a game plan. the team, before entering the game, they will plan the way they're going in the game, the way they're going in the game. The way they're going in the game, it's like... It's like... The Astros, for me, if you send him to the front, he's going to the front. If you send him to the front, he'll be good. It's very easy to command these situations. It's a game plan. It's my opinion. I know he did it on B a lot, but I wanted to see it more A, and then I think they win that. Instead of searching middle, with an op, no picks, and then they're stuck 42nd mark, and I got to see Tex run in and try and make some swings. I also think that even though the 1% of rounds that you're talking about, whatever the number would actually be, a low percentage of rounds where you want to see him send it a bit more. Actually, his entry style on other maps too, like for example, Bind, I think is a really obvious example. When he entries down short, he jiggle peeks pocket and he jiggle peeks lamps repeatedly to try to bait good engagements for him versus other races who will send it with utility and then try to overwhelm the player that they end up meeting, you know, hoping that they got hit by the flash or just hoping to outskill them, something like that. And I think if you went and looked at a really large quantity of his games, you might be able to see a correlation between the slower way that he entries and advantages for the defenders being able to react to what's happening because of that time frame, he's literally taking like an extra five seconds to get through a choke point, but it's resulting in him getting the opening kill much more frequently than other people. It's a complex situation that you would like, you could make a fucking thesis on the difference. He doesn't have trust in his team to set him up. Yeah, I would agree with that, but also, dude, it kind of comes to another point too. This isn't really a super team. I didn't believe that when it was formed either. It's not like Old Fnatic with Leo and the team. It's an America's like collection of very good players from all across the region, but who on this team can tell Aspas to send it and we'll pick up the pieces? Which coach did they have that can tell Aspas, the guy that's like been at the top of the leaderboards for everything that he's ever played and has won titles, like arguably an MVP candidate in some of the tournaments too. Who is going to say that to him? I don't know. I think that it's a functional thing within the team too that Irapata tried to adjust interpersonal Dynamics as it went on. Brazilian fans were the ones that were most harsh on Aspas. Yeah, I think they would agree with me. I think they would agree with me. Acho que eles concordariam comigo. I genuinely think that a lot of them would agree with me. Yeah, Sassy tweeted this. Sassy doesn't agree with me. No, Sassy does not agree with me. But that's fine. He's entitled to his opinion. Just like I'm... Of course not, Bren. Sorry, you're talking shit, bro. I'm entitled to mine. Yeah. This is a reference, by the way, to the fact that the Brazilian fans were saying he wasn't even that important in winning in 2022, which is like insane. That's insane. That's even further than Bren would go. I would not make that take. Now, I want him to be in a team where everyone's like, yeah, we want to win a fucking trophy. But it doesn't feel like I get that from Aspas. Maybe I'm completely wrong because I'm not inside his head and I've never spoken to him. I'm probably very wrong. Listen, I'm just going to say it. A lot of what I'm saying is inflammatory and it's made for just clicks and numbers and you're all falling for it. And I just, who's the real winner here? Maybe one day we'll be able to pay rent with flat chat, but we're getting there. I just need to do a few more. Diz. Thank you, Brian. Appreciate it. Appreciate it. It's obvious, man. It's bait. It's crazy, man. It's bait, man. It's I? It's I? It's I? It's I? It's I? It's because of the reality I don't have a feeling. I think it's absurd, man. I think it's absurd. But it's okay. Man, I still have a opinion that it wasn't bait, okay? And he said it that it was bait after he sei lá, se ligou que falou muita merda. Aí ele veio não, é bait, não sei o que, não sei o que lá. Acabou o vídeo do vídeo e você tirou. Ah, então. Eu vou levar o prato na cozinha, peraí. E aí e aí